Os fabricantes do Canadá estão a sentir a necessidade de lutar por isenções cruciais do Buy American, depois do governo de Joe Biden ter anunciado que os materiais de construção comprados para projetos de infraestruturas financiados pelo governo canadiano sejam produzidos nos Estados Unidos da América. Dennis Darby, chefe de fabricantes e exportadores canadianos, diz que o Canadá terá que trabalhar duro para garantir isenções para proteger o acesso ao mercado dos Estados Unidos, como fez em desafios anteriores. Darby diz que as provisões dos norte-americanos provavelmente destinam-se a ser mais direcionadas a países como a China, onde existem preocupações com a produção subsidiada e a exportação de produtos a preços problemáticos. As regras da Buy American permitem vários cenários em que os requisitos podem ser dispensados, inclusive se forem inconsistentes com o interesse público, ou se os materiais não forem produzidos em quantidades suficientes ou qualidade satisfatória no mercado interno.